Música Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. E na noite de ontem, um homem foi morto em estacionamento de um shopping na zona sul de Manaus. A vítima era presidiário e cumpria pena em semiaberto. Eberson Lopes, de 26 anos, vulgo pesadelo, foi morto no estacionamento de um shopping no distrito, na zona sul da capital. Dois homens correram atrás dele e efetuaram disparos. Segundo informações dos policiais da 7ª SICOM, foram feitos seis disparos contra a vítima, sendo três acertando na cabeça e três nas costas. A irmã da vítima disse que fazia tempo que não o via. Ele saiu, não sei nem para onde ele convivia. Eu sei que quando a vizinha me avisou, ele já estava aí estirado, coberto com papelão. A superintendência do local vai ajudar nas investigações para identificar os criminosos. É uma área muito grande, tem muita área coberta pelas câmeras. A polícia vai estar analisando, vamos disponibilizar todo o material que a gente tiver, registro de entrada e saída de veículo, imagens. E aí eles vão analisar o que é aproveitável ou não. Eberson foi preso em 2013 por homicídio, condenado em 2015 a 11 anos de reclusão. Estava em semiaberto por motivo de doença, segundo a polícia. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o crime. E na zona leste, um homem morreu em acidente de trânsito na colônia Antônio Aleixo. A vítima estava em alta velocidade e apresentava sinais de embriaguez. Francivaldo Lobato, de 24 anos, morreu na hora e ainda teve o braço decepado durante o acidente. Segundo o perito criminal da Polícia Civil, o acidente aconteceu por volta das 8 da noite, na avenida Cosme Ferreira, no colônia Antônio Aleixo, na zona leste da capital. A moto que a vítima conduzia era uma Titã 150 e chocou com um gol cinza do seu Francisco Silva, que foi encaminhado ao SPA do bairro. Mas passa bem. Segundo informações de populares que não quiseram gravar a entrevista, a vítima estava em alta velocidade e ele já tinha sofrido um acidente em uma rua aqui no bairro. O corpo de bombeiros esteve no local do acidente para ajudar na retirada do corpo da vítima e da moto que estava no Matagal. O Instituto Médico Legal fez a remoção. E na tarde dessa quarta-feira, o artista plástico Moacir Andrade, de 89 anos, morreu. Ele estava internado na UTI de um hospital particular havia três dias. O artista tratava um tumor no fígado descoberto no início do mês. Andrade construiu uma carreira aqui no Amazonas e no exterior. Foram mais de 10 mil telas pintadas. O sepultamento está sendo realizado neste momento no cemitério São João Batista. E ontem o julgamento do processo que pede a cassação do governador José Melo foi adiado mais uma vez. Na sessão do pleno, alguns faltosos. Entre os faltosos, o juiz Henrique Veiga. Ele viajou a trabalho e entrou com requerimento pedindo que o julgamento fosse adiado para segunda-feira, dia 1º de agosto. O processo, que seria julgado hoje, pode terminar na segunda cassação do governador José Melo. O julgamento começou há um mês. Com essa, foram 14 sessões sem conclusão. Três pedidos de vista, um deles feito pelo próprio relator, depois de ter votado. O relator do processo é o desembargador João Simões. A votação tem quatro votos pela cassação e um contra. Apenas o jurista Felipe Turi falta votar. Mas enquanto o julgamento não terminar, todos podem mudar de opinião. O processo é complexo. Tem temas que foram trazidos pelo primeiro juiz a pedir vista, que mereceram da corte o refazimento de algumas etapas, nova sustentação oral e tudo mais. E, enfim, todas as vezes que esse processo foi adiado, as razões foram declinadas em plenário. Não há nenhuma normalidade nessas razões. E nós esperamos que no dia 1º de agosto, segunda-feira, nenhum membro esteja viajando, né? E tenhamos a sessão de julgamento. A acusação alega que houve abuso de poder durante o período eleitoral de 2014, como distribuição de tablets para alunos da rede pública, reajuste salarial de servidores públicos e entrega de equipamentos de saúde no interior. E um grupo de artistas se reuniu para fazer pinturas no Parque dos Bilhares. O motivo é deixar tudo pronto para um evento que vai homenagear o músico amazonense Rafael Derzi, vítima de câncer. O músico era conhecido como Malaba. Em junho de 2013, descobriu que tinha leucemia e poucos dias depois faleceu. Para tentar amenizar a saudade do amigo de infância, Marcos e um grupo de pessoas fizeram o evento Malaba Festival, uma homenagem ao amazonense. Todo ano a gente consegue produzir cada vez mais, tem que envolver mais pessoas na produção, porque tem muita gente querendo participar. Às vezes a gente tem que pedir para algumas bandas, esperar para o próximo ano. O evento quer deixar uma mensagem, a importância de ajudar as crianças com câncer. A Raio de Sol, que é o grupo que a gente apoia, é um grupo que trabalha com pessoas que têm doenças do sangue e aí recebe doações de alimentos, roupas, brinquedos também para as crianças. Os artistas aprovaram a ideia de pintar e desenhar em local público. É a arte de grafitar. Passa vibrações positivas, sensações positivas para as pessoas, passa comunicação, mas uma comunicação agradável, mesmo quando ela é crítica, mesmo quando ela critica a questão sociopolítica, econômica ao nosso redor. A partir da segunda edição, o grupo trouxe a arte para o evento. E a novidade deste ano é que as pinturas de nove artistas vão ficar registradas nas paredes aqui do parque, mesmo depois da homenagem ao músico. Isso é uma grande importância para os espectadores que convivem com esse trabalho, porque eles acabam se relacionando com o grafite no dia a dia e de alguma forma aquilo passa uma mensagem para cada uma daquelas pessoas. A quarta edição do evento vai ser aqui no Parque dos Bilhares, neste domingo, das quatro da tarde até às dez da noite. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim Tempo Manhã.